Olá pessoal hoje a nossa receita vai ser um bolo de banana aqui eu tô fazendo o caramelo aqui tem uma xícara e meia de açúcar que é pra gente caramelizar a forma do bolo aí eu coloquei aqui vou aumentar aqui um pouco o fogo eu tô usando açúcar cristal mesmo aí vocês usam pode ser o açúcar refinado mas como eu não tenho refinado eu tô usando o cristal esse processo aqui é meio demorado aí já eu volto mostrando pra vocês como ficou o caramelo com o caramelo já pronto já passei toda toda a forma já coloquei as bananas cortadas em rodelas as bananas que eu tô usando aqui gente tanto para botar aqui no fundo da forma como para fazer o bolo eu tô usando a banana prata mas vocês podem usar a banana que vocês quiserem tá bom é porque eu tinha essa aqui em casa eu tô usando essa agora vamos vamos para a massa na massa eu coloco 3 ovos 1 xícara de banana cortada em rodelas 1 xícara de açúcar meia colher de sopa de canela em pó 2 colheres de manteiga e mexe agora vamos bater bater por cinco minutos com o nosso ingrediente já batido eu vou colocar aqui nessa vasilha e vou juntar uma xícara de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó agora vamos misturar gente esse bolo fica uma delícia olha o cheirinho cheiro bom e quando tá assando aí que o cheiro levanta mesmo o cheiro cada um a gente sente o cheiro o povo sabe que a gente tá fazendo bolo de banana porque esse bolo é muito bom é uma delícia pronto já tá tudo bem misturado vou transferir agora para a forma vou mostrar o caramelo vou mostrar o caramelo nossa que cheiro bom gente gente se você já gostou da receita vai lá no canal dá um joinha e se você não é inscrito ainda se inscreva lá e aperta o sininho para quando eu fazer novas novas receitas vocês receberem as notificações então gente tá aqui ó nosso bolo vou levar agora para o forno pré-aquecido a 180 graus a 180 graus e vou deixar lá por 40 a 45 minutos ou até ele ficar douradinho e vocês enfiar o palito e o palito sair e chutinho tá bom vou lá depois eu venho mostrando para vocês o resultado tá bom gente o nosso bolo já está pronto olha aqui ó tá vendo como ficou bonito bem douradinho e cheiroso olha que lindo gente o nosso bolo olha o resultado gente vocês não imagina o cheiro que está aqui na cozinha agora eu vou cortar para vocês verem aqui e deu uma grudadinha assim mas não tem problema não é assim mesmo acontece meu Deus esse bolo esse bolo tá quente muito quente acabei de tirar do forno mas olha que lindo gente ó olha só vou cortar aqui para vocês verem ó olha que lindo tá vendo gente faz esse bolo vocês não vão se arrepender e é tão facinho de fazer muito fácil rápido para assar e fica uma delícia gente é tudo de bom e eu vou espantar aqui para vocês verem eu vou falar para vocês nossa eu tô até com medo porque esse bolo tá muito quente ai meu Deus isso é bom demais bolo de banana uma delícia ele tá tão fofinho aqui ó ó muito bom muito bom tá vendo gente faz aí que vocês não vão se arrepender porque olha eu eu agradeço a todos vocês que estão indo lá no meu canal tá dando joinha estão se inscrevendo estão ativando o sininho para quando eu fizer novas receitas chegar para vocês então aí gente já agradeço a vocês a todos vocês fica todos com Deus e até o próximo vídeo tá bom tchau fica todos com Deus tchau